A gente fala agora para os trabalhadores a respeito do FGTS. Os trabalhadores com saldos nas contas vinculadas ao FGTS no dia 31 de dezembro de 2023 irão receber os lucros de 2023. Serão mais de 15 bilhões de reais distribuídos entre mais de 130 milhões de trabalhadores. Vamos entender um pouco mais agora com o repórter Israel Spindola que tem mais detalhes pra gente a respeito do FGTS. Pois é, Ana Cristina, e essa decisão foi tomada na semana passada pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E esse valor que será distribuído corresponde a 65% dos 23 bilhões de reais que o FGTS lucrou no ano passado. Sobre este assunto eu converso com o contador Felipe de Oliveira que vai nos explicar como o trabalhador deve calcular para saber sobre este valor. Mas antes, como é que o governo faz esse cálculo do FGTS? Como é que ele trabalha com esse dinheiro? O fundo de garantia na verdade é um fundo de investimento, ele é basicamente isso. Então ele pega esse dinheiro, a gente consulta lá no aplicativo e vê lá o valor do saldo, porém não fica parado, é movimentado esse dinheiro. Então o governo usa esse dinheiro para aplicar pavimentação, rodovias, enfim. Então cotas desse lucro ele distribui para nós que somos cotistas do FGTS. Resumidamente é isso. Agora Felipe, a gente fala 23 bilhões de reais, mas não é tudo isso que vai chegar na conta do trabalhador. Como é que faz esse cálculo? A gente pega 23 bilhões, são várias pessoas que tem no FGTS. Cada pessoa proporcional vai ser 2,69% desse valor. Então atenção aqui, o saldo que você tem que levar em consideração é no dia 31 de 12 de 2023 e não o saldo atual. Então se você tem mil reais lá em 31 de 12 de 2023, você vai pegar mil reais vezes 2,69%. Se você tiver 5 mil, se você tiver 10 mil, não importa o valor, você vai multiplicar por essa porcentagem para saber quanto você vai receber dessa cota. Agora o trabalhador pode consultar como esse valor desse fundo de garantia? No próprio aplicativo do FGTS. Você baixa o aplicativo e lá vai consultar. Eu imagino que até dia 20 ou até dia 31, agora de agosto, já vai estar disponível para todas as pessoas o valor. Agora infelizmente é um dinheiro que continua parado, não pode ser utilizado. É, ele fica lá na conta do FGTS. Quando que você vai ter disponibilidade desse valor? Quando você for desligado da empresa. E atenção a uma modalidade de saque que você tem. Se você tem a modalidade de aniversário, você não pega esse valor integral. Você pega sempre no aniversário. Então, o lado bom é que esse valor aumenta a sua base para render a taxa TR do FGTS, que hoje é cerca de 3% ao ano. Então, acaba que é bom também, que vai ficar lá um dinheirinho. Uma hora a pessoa consegue ter disponibilidade. Agora, Felipe, quando é que vai ser depositado esse dinheiro na conta dos trabalhadores? O prazo final é até dia 31 de agosto. Mas eu imagino que antes o governo já vai começar a fazer as distribuições. Tá certo. Obrigado pelas informações. Então, tá aí. Então, o trabalhador deve ficar atento no aplicativo do FGTS e pegar o seu saldo do dia 31 de dezembro e fazer essa multiplicação. Caso o trabalhador não consiga, não tenha acesso, basta procurar aí a agência da Caixa Econômica. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel, pela tua participação. 7 horas e 23 minutos, nós vamos ao intervalinho. E na sequência, a gente volta para continuar falando sobre essa duplicação da BR-262. É daqui a pouquinho. E na sequência, a gente volta para continuar falando sobre essa duplicação da BR-262. E na sequência, a gente volta para continuar falando sobre essa duplicação da BR-262. E na sequência, a gente volta para continuar falando sobre essa duplicação da BR-262.